O Pai, Filho e Espírito Santo A razão lúcida. Lembra que eu falava de três tipos de razão. Razão lúcida, razão sequestrada, razão iluminada. Vamos agora começar a conversar sobre a razão sequestrada. E se você pergunta sequestrada por quem, eu lhe responderei por muitos sequestradores. Vamos começar com um exemplo. Uma pessoa idosa que tem um diabetes grave, mas que fraqueja e se põe em perigo comendo doce em quantidade. Diz, sou diabético, mas uma exceção não faz mal. Sabia que aquilo era perigoso para ele. Mas o desejo de saborear, vamos dizer, um enorme pedaço de floresta negra, tornou-o irracional. Abulodice, ânsia de prazer, sequestrou-lhe a reta razão e a apagou. Depois de outra como essa, se o velho for parar num pronto-socorro com crise diabética grave, será lógico que o médico plantonista lhe diga, usando da razão lúcida, meu amigo, com o grau de diabetes que o senhor tem, na próxima vez, se repetir essa imprudência, não irá para o pronto-socorro, irá direto para o cemitério. O desejo de prazer irrefletido é um conhecido sequestrador do raciocínio correto e é poderoso como prova o fato de que tem milhões de pessoas trancadas no cativeiro desse desejo, nas mãos desse tirano. O desejo de prazer, não sabem dizer não. São muitos os que já se enfiaram no beco sem saída do vício. Estão com a vida em frangalhos. A maioria deles começou só querendo experimentar uma sensação nova, um prazer inédito, iludindo-se a si mesmos com o falso raciocínio de que não acontece nada. E só para saber que sensação produz, eu sei controlar-me. Falso. Primeiro foi o álcool, depois a maconha, depois veio a cocaína, só uma vez para ver como é que é, e a seguir o hábito de aspirá-la em quase todas as festas, até que um dia apareceu a heroína ou o crack. E, desse modo, um rebelde independente, que sabia o que fazia, eu sei o que faço, que se julgava racional, que amava a liberdade sem restrições absurdas, terminou terrivelmente acorrentado pelas algemas, algemas do vício, que não consegue quebrar. Com a razão alfada, a sua liberdade morreu assassinada. Agora já não pode mais livrar-se do hábito, a não ser a muitíssimo custo e quase que por milagre. Talvez quando o pai, a mãe, um bom amigo, um mestre sensato, usando os argumentos racionalmente corretos, o alertavam ou a alertavam contra o perigo dessas experiências, ele ou ela se sentia incompreendido e se revoltava. Tantos colegas seus as faziam. É tão normal, entre aspas, lembre da meditação anterior. E não admitia que ninguém interferisse com o seu modo de pensar e as suas decisões. Eu sou livre, eu decido. Mas essa liberdade de pensar por conta própria, defendida com tanto ardor, acabou sendo aquela que Santo Agostinho chamava, porque experimentou em sua própria carne, a minha liberdade de escravo. Eu mencionava os colegas. É aqui outro sequestrador. O medo de ser diferente dos outros. De ser escarnecido pela turma. A vergonha de aparecer ridículo, antiquado, moralista, criançola, dominada por papai e mamãe. Por outras palavras, um sequestrador temível é esse tipo de vergonha que se chama respeitos humanos e que põe uma venda preta nos olhos da razão. Eis como uma menina decente começa a mergulhar no brejo da liberdade sexual, que outra coisa não é, senão roubar-lhe a dignidade, prostituir-lhe a alma e torná-la cada vez mais incapaz de um verdadeiro amor. E a única razão para agir assim é que ela, eu sou livre, está totalmente presa ao que muitas coleguinhas, que são pobres pedaços de carne em exibição e oferta, iriam pensar e dizer se não o fizessem. Só de imaginar as gozações que sofreria se soubessem que ainda é virgem, ficaria tão aflita, fica mesmo tão aflita, que não hesita em vender a alma na base de habilitar o corpo acorrentado, acorrentada a pessoa pelas risadinhas das amigas. Então acaba juntando-se a elas na mesma prateleira moral de carnes consumíveis, desculpe falar tão cru, e diz que acha isso natural e lógico. Em suma, sequestradores que nos roubam um raciocínio lucido são as nossas fraquezas e misérias, as nossas covardias perante a moda e o ambiente predominante, a nossa idolatria do prazer a qualquer custo, os nossos medos, por exemplo, o medo da menina que cede a tudo por pavor de perder o namorado, os nossos egoísmos mesquinhos, inimigos todos que abafam a razão. Há quem beba por vaidade para não ser menos que os outros ou as outras. Há quem se inicia em aberrações sexuais contrárias à razão que mentalmente lhe repugnam porque lhe falta caráter para não dizer aos amigos que o convidam para ir a uma boate muito especial. Há quem se deixe amordaçar pela curiosidade mórbida da internet. Há muitos, milhões. E a sexualidade solitária porque se tornou cativo dos sites indecentes da internet ou dos programas pornográficos noturnos da TV e assim viram um autêntico animal incapaz de raciocinar e de agir com domínio e liberdade. Santo Agostinho estive tão enredado no abuso dos prazeres corporais dirigia-se assim a Deus às vésperas da sua conversão. Eu estava como que acorrentado não por ferros alheios a mim mas pelos demônios do meu próprio amor agrilhoado. O demônio era dono da minha vontade e dela fizeram uma corrente em que me mantinha prisioneiro pois a vontade má nasce da concupiscência isto é dos desejos desregrados e quando se obedece aos desejos desordenados da carne este se torna um costume quando não se quebra esse costume torna-se necessidade. Com tais erros entrelaçados nos outros diz Santo Agostinho fizera eu a cadeia com que o demônio me mantinha acorrentado a mais dura escravidão. Leia as confissões vale a pena. Quando desejo de prazer espada a moral sempre se encontram mil razões sem razão mil explicações até científicas para tentar justificar o injustificável e a lucidez da razão se apaga como uma lâmpada que se queimou e se apaga juntamente com a luz da consciência então a razão lúcida é vista como engano e falsidade e chega a ser temida apesar de ser a verdade chega a ser temida e até odiada como pelo pior inimigo não quero que me digam que estou errado se Deus não tiver misericórdia dessa criatura tudo está perdido é